Oi pessoal, tudo bem? Devido ao grande número de pessoas que tem chegado aqui no meu canal através do vídeo que eu fiz sobre HPV, né? Sobre o NIC1, NIC2, NIC3 no colo do útero, né? A lesão de alto grau no colo do útero. Tem muita gente que tem me feito perguntas, então eu vou fazer, vou esclarecer como que eu tô hoje, né? Depois de um ano e meio, depois da cirurgia, dessa lesão. E também vou fazer um resumão aí do meu caso pra quem tá chegando agora, que eu sei que muita gente entra no YouTube procurando esse tipo de vídeo. Preocupado, nervoso, ansioso, né? Ansiosas, no caso. Porque descobriram uma lesão no colo do útero, né? Então, vem procurar o que é, se tem cura, como que é o tratamento. Entra aqui no YouTube e acaba achando esse vídeo meu que eu gravei. Então, muitas estão com dúvida, né? De como foi, quanto que eu paguei pra operar, como que eu tô hoje, se eu fiz pelo SUS, tá? Então, vou fazer um resumão aí. A primeira vez que eu tive contato com o vírus do HPV foi em 2008, por aí. Foi quando eu descobri a primeira vez. O médico não me falou que era HPV. Lembrando que 50%, 50 e poucos por cento da população no Brasil tem ou teve contato com o vírus do HPV. É um vírus que você tem contato por via sexual. Tanto que hoje tem a vacina, as meninas, né? Meninas e meninos estão tomando essa vacina pra poder evitar que desenvolva futuramente câncer de colo de útero, já que é um vírus muito comum aí na população, né? Então, as meninas estão sendo vacinadas. Na minha época, não tinha essa vacina. E eu descobri esse vírus, né? Não descobri o vírus em si. Hoje eu sei que era o vírus, mas na época o médico não me explicou. Eu tive a primeira lesão em 2008, né? Lembrando que eu era casada. E não tinha tido outro parceiro na minha vida. Era só meu ex-marido. Descobri essa lesão. Só que o médico foi fazer a coposcopia, né? Ele falou assim, olha, você tá com uma lesão no colo do útero e você tem que tratar, porque senão isso pode virar um câncer depois. Aí, no dia, eu fiquei muito assustada, né? Que tinha dado ascos no meu Papa Nicolau. E eu falei com ele assim, não, doutor, por favor, faz a sua coposcopia hoje. Eu tava pra viajar. Falei, olha como é que tá e tudo, porque eu não vou conseguir viajar tranquila. Ele pegou e fez a coposcopia, mas não achou lesão nenhuma. Ele falou assim, ah, não, vai ver que seu corpo mesmo já combateu. Não tem lesão mais nenhuma no seu colo do útero. Vou falar também, gente, o que é bom pra gente aumentar a imunidade da gente. Como fazer pra esse vírus não voltar, tá bom? Passou muitos e muitos anos. Em 2018, né? Como eu tinha passado por processos muito difíceis na minha vida, sabe? Inclusive, né, era recente o meu divórcio. Eu tinha separado tinha um ano. A minha imunidade abaixou muito e esse vírus ressurgiu. Ele é igual ao vírus da herpes, né? Ele fica meio que adormecido ali no organismo. É um vírus que tem gente que tem contato com o vírus e não tem nada. Em homens mesmo não dá nada. Geralmente, às vezes, pode dar uma verruga, alguma coisa assim, mas não dá problema nenhum na saúde do homem. Mas ele vira um transmissor, né? Ele passa pra outras pessoas até que esse vírus saia do organismo, né? E você fica imune a esse vírus. Então, por isso tem a vacina hoje, porque muita gente... O meu ginecologista falou que 70% a 80% da população já teve contato com o vírus do HPV alguma vez na vida. Então, a lesão voltou, né? Essa lesão que eu tinha voltou. Primeira vez, primeiro exame que eu fiz, deu NIC1. Eu já olhei lá mesmo na porta do laboratório, que eu pego meus exames e abro. Olhei e vi que era uma lesão de alto grau, né? No colo do útero, NIC1. E o médico foi e me falou que não tinha o que fazer, que era esperar meu organismo reagir, que não ia me passar nada. Beleza, eu esperei seis meses. Refiz o exame e não deu nada, né? O Papa Nicolau não deu nada. Só que se não deu nada, não quer dizer que eu não tinha mais nada. Pode ser que o exame foi mal feito, né? Se a lesão estiver bem no canalzinho ali do colo do útero e a escovinha não ir lá... Essa lesãozinha no colo do útero, gente, ela é como se fosse uma manchinha. Você já viu sapinho na boca de bebê? Ele parece um sapinho, uma lesãozinha assim, esbranquiçadinha. Aí, se ela estiver lá no canalzinho e o médico não passar a escovinha lá pra poder fazer o Papa Nicolau, não acusa no exame. Aí, eu fiz esse exame seis meses depois, isso já foi em 2019. Não deu nada, né? O médico falou que não deu nada, meu organismo tinha absorvido, pronto. Aí, quando foi em setembro de 2019, eu fiz em fevereiro e em setembro eu fui de novo. Quando eu fui de novo, já deu ascos no meu exame, né? E aí, então, eu já tava com a clínica de todos, que é um convênio baratinho que a gente paga aqui, que você tem desconto na consulta. Eu fui nessa clínica e fiz. O Papa Nicolau deu ascos. E uma médica muito boa, que inclusive atende no Hospital Vila da Serra, em Nova Lima, quem é de Belo Horizonte vai saber, ela falou pra mim assim, olha, ascos não é uma coisa assim a se tratar, você tem que acompanhar. Mas como você já teve histórico de lesão, NIC1, eu vou te pedir uma coposcopia. E ela me pediu a coposcopia, eu fui fazer essa coposcopia. e na época ela ia fazer, porque como ela tava recém-formada, ela ia, tava aprendendo a fazer a coposcopia, a professora dela me cobrou só a biópsia, que foi cem reais, e não me cobrou a coposcopia, né? Fui lá no Vila da Serra fazer essa coposcopia, fiz, ela falou assim, olha, a sua lesão é minúscula, eu tive que aumentar o microscópio 40 vezes pra poder enxergar ela aqui, pra gente ver. Ela não é vista a olho nu. Eles ampliaram bastante essa lesãozinha, né, a lente, né, lá e conseguiu pinçar a lesão pra fazer a biópsia. No pinçar essa lesão, veio na biópsia que eu tava com NIC2, né, e ela me chamou a médica, isso já foi a professora da menina, a médica, eu nem quis esperar a médica chegar pra me abrir meu exame, não, não é que eu abri NIC2, eu falei assim, não, doutora, me atende. Ela foi, me atendeu e falou pra mim assim, olha, você tá com pré-câncer no colo do útero, você tem que fazer uma cirurgia chamada CAF, que é uma cirurgia de alta frequência. Na hora, assim, meu mundo, sabe quando você toma aquele choque, né? Aí eu fui, e fui olhar, pesquisar, tudo direitinho, aí que eu fui e me tranquilizei um pouco, mesmo assim fiquei muito nervosa, eu sei que você que tá me assistindo muito, chega uma aqui procurando saber sobre esse NIC. É, eu vi que é sim um pré-câncer, mas não é que você está com câncer, é uma doença que se você não tratar, ela vai virar câncer, né? Então, o NIC2 já é operado, o NIC1 você aguarda esse organismo absorver, tem médicos que já tiram a lesão com o NIC1, que eu acho que seria o certo, agora outros não, fala que você tem que aguardar. Então, o NIC2 já é para as casas de cirurgia, NIC2, 3, é para cirurgia. Quanto, né, é de ser o NIC1, o 2, o 3, o 3 já tá mais pertinho de virar um câncer, mas não é um câncer em si, mas tá muito pertinho de virar um câncer, então você tem que tratar, fazer essa cirurgia. Aí, eu fui, agendei pelo SUS a cirurgia, né, a CAF, demorou dois meses pra mim pra sair, eu fui na coposcopista do SUS, ela fez o exame, ela fez a coposcopia, não teve como fazer biópsia, porque ela não achou a lesão mais, mesmo assim, ela me encaminhou pra cirurgia. Eu fiz a cirurgia, aí a cirurgia vem com o exame, né, falando ali o que foi achado naquele pedaço, gente, o colo do útero, a gente é assim, ó, aí vem com um aparelhinho, e ele vai, corta e queima ao mesmo tempo, né, ele corta e cauteriza ao mesmo tempo, tira uma tampinha assim do colo do útero, que regenera depois, o meu já regenerou, um ano e meio depois, meu colo do útero já tá normal, no resultado da biópsia do exame, né, que eles mandam aquele pedaço pra análise, veio que não tinha nenhuma lesão lá, então o que foi feito? Na biópsia que eu fiz, a lesão era tão pequena que no pinçar, aí ela, né, tirou aquele pedacinho, tirou a lesão toda, eu não tive mais a lesão. Depois dessa cirurgia que eu fiz em 2020, em janeiro, eu já fiz três exames, eu fiz no meio do ano passado, no final do ano, fiz agora, eu já fiz três, nesses três, deu que a lesão não voltou, que o colo do útero está normal, né, e, só que a minha imunidade estava ficando muito baixa, muito baixa mesmo, aí o que a ginecologista fez? me passou pra tomar probiótico, né, o probiótico, gente, você compra em farmácia, eu comprei o que chama 5 bi, 5 bilhões de, 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 micro-organismos lá de probióticos, que tratam o seu intestino, porque 80% da imunidade do corpo da gente, tá no intestino, então, assim, o que produz imunidade pro nosso corpo, 80% tá no intestino, então, se você tiver com o seu intestino, né, sem uma, uma probióta, né, um intestino tiver funcionando direitinho, né, eu falo assim, é, não tiver aquela quantidade de micro-organismos suficientes pra, pra lidar com as doenças, oportunista, com essas coisas, seu, seu organismo fica fraco, né, você acaba adquirindo, igual, a pessoa, talvez você que tá me assistindo aí, nunca teve nada no seu Papa Nicolau e você tenha tido contato com o vírus do HPV, então, isso é, é muito comum, né, na população, você pode ter tido contato com esse vírus do HPV, e, e não tem nada, porque a sua imunidade tá boa, é a mesma coisa quem tem herpes labial, que às vezes quando a imunidade abaixa, aparece, estoura a boca, é, várias outras doenças que, que tem a ver com a imunidade, então, gente, eu, um ano e meio depois da cirurgia, um pouco mais de um ano e meio, eu tô ótima, não tive mais nada, né, o Papa Nicolau tem dado normal, demora pelo SUS? Papa Nicolau, demora, porque eu fiz nesse convênio, com três dias de diferença, eu fiz de novo, pelo SUS, o do convênio eu peguei com 15 dias, o do SUS eu tô esperando até hoje, eu fiz esse exame, acho que foi em julho, não, julho não, foi junho, maio ou junho, acho que foi em maio, e tô esperando até hoje, né, já tem mais de dois meses, e não saiu o resultado ainda, tô esperando até hoje, então, é, se você puder aí, né, pagar particular, um exame do Papa Nicolau, eu acho que ajuda, né, pra poder dar uma acelerada, porque demora demais, o SUS, mas, se você não pode também, fica de cima, vai na Secretaria de Saúde, cobra deles, que eu fui lá, quando eu marquei minha cirurgia, eu fui lá, fui lá, eu acho que é isso que saiu rápido, com dois meses, saiu até rápido, porque eu fiquei de cima, então, fica de cima, vai na Secretaria de Saúde aí, da sua cidade, cobra mesmo, e trata, porque a lesão, gente, você tirando a lesão, você tirou o problema, sabe, aí, se vir no seu resultado da biópsia, da cirurgia, falando assim, lesão, que, com margens comprometidas, ou que teve alguma coisa, deu alguma coisa lá, que não tirou a lesão toda, você vai precisar fazer outra cirurgia, para tirar um pedacinho maior, e em último caso, gente, que eles tiram o outro, tiram o colo do outro, é em último, último caso mesmo, geralmente, quando eles falam que vão tirar o outro, é porque já, já está ali o carcinoma, né, já, já virou o câncer, aí você tem que tirar, para você não ter mais problemas, né, você tirou ali também, você está livre, tá, então, eu quero só esclarecer, porque eu sei que está chegando muita gente aqui, tem muita gente chegando nervosa, muita gente chegando, é, desesperada, não se desespere, a lesão no colo do outro, é uma coisa assim, que, gente, acontece demais, e muita gente trata essa lesão no colo do outro, sem saber nem o que que é, porque o médico fala assim, ah, você está com uma feridinha no colo do útero, ah, você está com uma manchinha no colo do útero, a gente vai tratar, fazer uma, uma cautelizazãozinha, fazer um, julgar um, um remedinho, e às vezes você nem fica sabendo que você teve, o NIC1, o NIC, geralmente o NIC1 e 2, né, agora, sintomas, gente, eu não tive sintomas nenhum, quando eu estava com a lesão no colo do útero, tá, não sei quem tem a lesão maior, a minha era muito pequenininha, né, e, igual eu falei, precisou aumentar no, no microscópio 40 vezes, para eu poder enxergar ela, teve outras pessoas da minha família também, que teve essa lesão, né, ela não é uma lesão que passa, assim, de mãe para filha, essas coisas assim, não, ele é um vírus que você tem contato, é, por via sexual, né, e, então, é, a gente tem que tomar cuidado, né, graças a Deus, hoje tem a vacina, minhas filhas foram vacinadas, porque é muito comum, né, muito comum, e a gente não está imune a nada, né, eu, quando tive contato com esse vírus, eu era casada, e, não tinha tido outro parceiro sexual, né, era só meu ex-marido, então, por aí vocês veem que a gente não está segura nem no casamento, a gente tem que tomar cuidado mesmo, né, porque o negócio não é brinquedo, não, e, graças a Deus, hoje, eu não posso falar assim, ah, eu não tenho mais esse vírus do HPV, porque eu não sei, os médicos nem sabem quanto tempo que fica no organismo, né, eu sei que eu não tive mais lesão, eu não tive mais problema, eu não tive mais alteração no meu Papa Nicolau, tá normal, então, eu cuidando da minha imunidade, esse vírus oportunista não vai, não vai se desenvolver, espero que ele suma de vez, né, mas eu só vou poder estar liberada mesmo, para poder fazer o meu Papa Nicolau anual, daqui mais um próximo, é, um próximo Papa Nicolau que eu fizer negativo, aí sim eu vou fazer de ano em ano, que até então eu faço de seis em seis meses, então fica tranquila, conversa com o seu médico, e se você está tratando pelo SUS, fica de cima da Secretaria de Saúde da sua cidade, tá, vai lá, nem que for todo dia, vai falar que você quer fazer essa cirurgia, que você quer se livrar desse problema, e não fica sentado esperando, não, porque SUS é complicado, a gente não fica de cima, eles vão deixando, vai passando gente na sua frente, mas é uma cirurgia super tranquila, eu não senti dor nenhuma, tomei anestesia local, né, não senti dor nenhuma, eu não tive sangramento, gente, não tive, porque eu já corto a cautelizante, você tem que ficar um mês sem ter relação sexual, e, pra mim foi até tranquilo, porque foi, eu operei, e logo no mês que eu operei, eu já terminei o relacionamento que eu tava, né, então, pra mim foi tranquilo, eu não tive relação mesmo, e foi, tranquilo, então, espero que tenha ajudado aí alguém, fica tranquila, não fica desesperada, porque, ah, e não vai querer também matar marido, namorado, porque, você pode estar com uma pessoa, né, se você tá namorando aí um mês, um ano, dois anos, e apareceu com essa lesão, você vai falar assim, ah, fulano me traiu, não, pode ser que essa pessoa tenha tido contato com o vírus, há um tempo atrás, uns anos atrás, como em homem não tem sintoma nenhum, é, você pode ter adquirido esse vírus, né, de relacionamentos passados dele, ou seu, né, eu no meu caso, como eu não tive parceiros antes, então, eu sei de onde veio, mas também não posso julgar, né, afinal, eu tava com aí, com bem uns oito anos de casada nessa época, então, a gente, né, infelizmente, podia ter como a gente saber, né, como que a gente teve contato com esse vírus, mas, infelizmente, não tem, então, é isso, o negócio é se cuidar mesmo, é, se você tem muita coisa assim, muitas, né, é, infecções, é, muitos escorrimentos, muita coisa assim, procura investigar direitinho, né, é, se bem que o HPV é silencioso, né, até então, até dá a lesão, você não sente nada, mas, o que livra a gente de uma coisa pior é o Papa Nicolau, ali, anual, que você faz, que se der a lesãozinha pequenininha, você descobre logo no início, e fica tranquila, que é super comum, né, aí, várias e várias, várias pessoas têm contato com esse HPV, é, é super comum, tá, mas, a gente tem que tratar pra não virar um câncer, né, então, é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, meu intuito aqui é esclarecer, ajudar as pessoas que estão preocupadas, e até o próximo, tchau, pessoal. tchau, tchau,